Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora, verdade amor Se já me trocastes por um outro alguém, já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo desse amor desfeito, solidão desfeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando, por deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis me faz muito feliz, faça a tua vontade Que ao ver o avião subir no espaço, sumir não vai chorar também Desde que eu choro sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem Ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis me faz muito feliz, faça a tua vontade E ao ver o avião subir no espaço, sumir não vai chorar também Vem, deixe que eu choro sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem Amém Amém Amém